Olá, bom dia pra você que acompanha a programação da Teletribuna. Veja os destaques da edição de hoje. Três pessoas em situação de rua foram assassinadas a tiros em Marechal Floriano. O TN1 foi até o município pra acompanhar essa história de perto. A polêmica do sino em Guarapari. Um morador processou a paróquia por causa do barulho. E o Estado vai começar a vacinação de reforço pra quem tem mais de 18 anos. Tem isso e muito mais às 11h55. Te espero.